Tem sido uma semana difícil para a Casa Branca desde que surgiram notícias de que documentos classificados da administração Obama-Biden foram encontrados no escritório do presidente Joe Biden e a sua casa no dia 2 de novembro, antes das eleições intercalares. Esta questão legal eu remeto para o gabinete de aconselhamento da Casa Branca. Não vou entrar mais no assunto. A secretária da imprensa da Casa Branca, Karina Jean-Pierre, prometeu transparência enquanto se recusava a fornecer promenores. Cita na investigação em curso do Departamento da Justiça, os espíritos dizem que o mal tratamento de documentos classificados é um problema comum num país onde vários milhões de funcionários têm autorizações de segurança. As infrações são normalmente tratadas administrativamente. Mark Zeid, advogado de Segurança Nacional. A exposição da responsabilidade legal ao presidente Biden é reduzida ou nenhuma desde que os fatos não mudem. É o envio de mensagens que é realmente o mais importante agora. Assim, o fato de terem ocultado o conhecimento da segunda descoberta de documentos na residência do presidente, quando sabiam precisamente que isto tinha acontecido cerca de quatro semanas antes, isso foi um erro incrível. Na semana passada, o procurador-geral Merrick Carlin nomeou Robert Orr como conselheiro especial para supervisionar a investigação. O ex-procurador dos Estados Unidos foi nomeado em 2017 pelo então presidente Donald Trump, que também está a ser investigado sob acusações de manipulação indevida de documentos classificados. O FBI encontrou dezenas de documentos sensíveis na residência de Trump em Mar-a-Lago, em agosto, executando o mandato de busca emitido depois de ele ter ignorado os pedidos de devolução durante meses. Os republicanos acusam Biden e os democratas de aplicarem um duplo critério. O congressista republicano Kevin McCarthy criticou o presidente Trump. Será que utilizou o Ministério da Justiça para atacar o presidente Trump? Acham que foi correto? Sabiam que isto estava a acontecer ao presidente Biden antes das eleições, mas ocultaram-no ao público americano. Os republicanos, que detêm agora uma escassa maioria na Câmara dos Representantes, prometeram a sua própria investigação, incluindo sob potenciais danos para a segurança nacional. A Casa Branca rejeitou a noção de que aliados estão preocupados com a incapacidade da administração para lidar com segredos nacionais. John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para a Comunicação Estratégica. Os nossos aliados e parceiros estão muito mais preocupados com as ameaças e desafios comuns que enfrentamos em todo o mundo. Quer se trata da agressão russa na Ucrânia ou da agressividade da China na região Indo-Pacífico. A agressividade da China na região Indo-Pacífico